Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente, vida Minha intenção era ficar em casa Mas sem um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Gostou pivete, mas não tô moscando Gostou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Solta essa magia pra gente, vida Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais O que tá demais, eu tô moscando O que tá demais, eu tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão A frente, ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Tão, 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 tão O moleque é puladão Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente, vida Minha intenção era ficar em casa Mas sem um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Só tem essa magia pra gente, vida Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão O moleque é puladão Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente, vida Minha intenção era ficar em casa Mas em um ano havia me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Solta essa magia pra gente, vida Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão O moleque é puladão Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente, vida Minha intenção era ficar em casa Mas em um ano havia me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Solta essa magia pra gente, vida Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Tão, 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 tão O moleque é poladão O moleque é poladão Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente, vida Minha intenção era ficar em casa Mas em um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais O que tá demais, não tô moscando O que tá demais, não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Solta essa magia pra gente, vida Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais O que tá demais, não tô moscando O que tá demais, não tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Tão, 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 tão O moleque é poladão O moleque é poladão Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente, vida Minha intenção era ficar em casa Mas sem um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Gosta essa magia pra gente, vida Ai, 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 ela senta gostoso demais O que tá demais não tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Tão, 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 tão O moleque é puladão Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente vir Minha intenção era ficar em casa Mas em um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete mas não tô moscando 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 Ai, 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 ela senta gostoso demais Ela senta gostoso demais Só tem essa magia pra gente vir Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra trás, vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Tão, 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 tão O moleque é puladão Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente viver Minha intenção era ficar em casa Mas em um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Solta essa magia pra gente, vida Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Tão, 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 Tã O moleque é poladão Fancando o bucetão Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente vida Minha intenção era ficar em casa Mas tem uma novinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete mas não tô moscando Eu sou pivete mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Solta essa magia pra gente vida Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete mas não tô moscando Eu sou pivete mas não tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Tão, 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 tão O moleque é poladão O moleque é poladão Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente vida Minha intenção era ficar em casa Mas em um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Gostou pivete mas não tô moscando Gostou pivete mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Solta essa magia pra gente vida Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Gostou pivete mas não tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Vem jogando o bucetão Tão, 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 tão O moleque é poladão O moleque é poladão Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente viver Minha intenção era ficar em casa Mas sem um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete mas não tô moscando Eu sou pivete mas não tô moscando Eu sou pivete mas não tô moscando Ela senta gostoso demais Eu sou pivete mas eu tô moscando A vida é demais, eu tô mostrando Ela vai pra trás, vem jogando o bucetão Tão, 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 tão O moleque é puladão, jogando o bucetão Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente, vida Minha intenção era ficar em casa Mas sem um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela sinta gostoso demais Ai, 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 ela sinta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Tão, 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 tão O moleque é puladão O moleque é puladão Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente, vida Minha intenção era ficar em casa Mas sem um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela sinta gostoso demais Ai, 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 ela sinta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Tão, 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 tão O moleque é puladão O moleque é puladão Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente, vida Minha intenção era ficar em casa Mas sem um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela sinta gostoso demais Ai, 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 ela sinta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Tão, 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 tão O moleque é puladão O moleque é puladão Esse é o DJ LPZ-011 Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente, vida Minha intenção era ficar em casa Mas sem um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela sinta gostoso demais Ai, 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 ela sinta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou que tá demais, não tô moscando Ai, 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 ela sinta gostoso demais Eu sou que tá demais, não tô moscando Eu sou que tá demais, não tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Tão, 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 tão O moleque é poladão O moleque é poladão Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente vir Minha intenção era ficar em casa Mas sem um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela sinta gostoso demais Ai, 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 ela sinta gostoso demais Gostou que tá demais, não tô moscando Gostou que tá demais, não tô moscando Ai, 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 ela sinta gostoso demais Solta essa magia pra gente vir Ai, 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 ela sinta gostoso demais Ai, 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 ela sinta gostoso demais Gostou que tá demais, não tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Tão, 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 tão O moleque é poladão O moleque é poladão Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente vir Minha intenção era ficar em casa Mas sem um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela sinta gostoso demais Ai, 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 ela sinta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela sinta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Tão, 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 tão Vou te ver Minha intenção era ficar em casa Mas sem um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela sinta gostoso demais Ai, 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 ela sinta gostoso demais O que tá demais, não tô moscando O que tá demais, não tô moscando Ai, 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 ela sinta gostoso Solta essa magia pra gente, vida Ai, 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 ela sinta gostoso demais Ai, 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 ela sinta gostoso demais O que tá demais, não tô moscando O que tá demais, não tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Se ela vai pra trás, vem jogando o Bucitão Tão, 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 tão O moleque é puladão Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente, vida Minha intenção era ficar em casa Mas em um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Solta essa magia pra gente, vida Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Tom, 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 tom O moleque é puladão Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente, vida Minha intenção era ficar em casa Mas em um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Solta essa magia pra gente, vida Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Tão, 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 tão O moleque é puladão O moleque é puladão Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente, vida Minha intenção era ficar em casa Mas sem um ano havia me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Que tá demais, não tô moscando Que tá demais, não tô moscando Ai, 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 ela seita gostou Solta essa magia pra gente, vida Ai, 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 ela seita gostou demais Ai, 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 ela seita gostou demais Que tá demais, não tô moscando Que tá demais, não tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão A ventila vai pra trás, vem jogando o bucitão Tão, 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 tão O moleque é puladão Jogando o bucitão O moleque é puladão Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente, vida Minha intenção era ficar em casa Mas em um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Gostou que tá demais, não tô moscando Gostou que tá demais, não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Solta essa magia pra gente, vida Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Gostou que tá demais, não tô moscando Gostou que tá demais, não tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Tão, 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 tão O moleque é poladão Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente, vida Minha intenção era ficar em casa Mas sem um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Gostou que tá demais, não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Só tem essa magia pra gente, vida Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Gostoso que tá demais, não tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Tão, 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 tão O moleque é boladão Esse é o DJ LPZ-011, o moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago, solta essa magia pra gente vida Minha intenção era ficar em casa, mas sem um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Solta essa magia pra gente vida Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás O moleque é puladão Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente vida Minha intenção era ficar em casa Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Solta essa magia pra gente vida Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Tão, 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 tão O moleque é puladão O moleque é puladão O moleque é puladão O moleque é puladão Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente vida Minha intenção era ficar em casa Mas em um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Sou pivete, mas não tô moscando Só pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Solta essa magia pra gente vida Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Ela vai pra frente, ela vai pra trás, vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás, vem jogando o bucetão Tão, 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 tão O moleque é boladão Esse é o DJ LPZ-011, o moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente viver Minha intenção era ficar em casa Mas em um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela cita gostoso demais Ela cita gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela sinta gostoso demais Eu sou quinta demais, eu tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o porcetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o porcetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás, vem jogando o bucetão Tão, 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 tão O moleque é boladão, jogando o bucetão Esse é o DJ LPZ-011, o moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago, solta essa magia pra gente viver Minha intenção era ficar em casa, mas sem um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela sinta gostoso demais Ai, 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 ela sinta gostoso demais O que dá demais eu tô moscando O que dá demais eu tô moscando Ai, 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 ela sinta gostoso Solta essa magia pra gente viver Ai, 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 ela sinta gostoso demais Ai, 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 ela sinta gostoso demais O que dá demais eu tô moscando O que dá demais eu tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás O moleque é puladão Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente viver Minha intenção era ficar em casa Mas sem um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela sinta gostoso demais Ai, 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 ela sinta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela sinta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Tão, 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 tão Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente vida Minha intenção era ficar em casa Mas sem um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Solta essa magia pra gente vida Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Tão, 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 tão O moleque é puladão Esse é o DJ LPZ-011 O moleque tá descontrolado Esse sim que é o verdadeiro mago Solta essa magia pra gente vida Minha intenção era ficar em casa Mas sem um ano havia me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô moscando Eu sou pivete, mas não tô moscando Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Tão, 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 tão O moleque é puladão O maco, tão, 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 tão tão, 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 tão Obrigado.